Mais uma gala aconteceu em 2018 e a Holanda boa deu que falar mais uma vez por conta de uma polêmica que aconteceu no dia 7 de abril, dia das mulheres moçambicanas. Como ligado sempre sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Victor Gise, e se você alterou aqui de paraquedas, antes de mais nada clique no botão subscrever para se manter atualizado sobre tudo o que acontece em Moçambique Mais uma gala viu a luz em 2018, estamos falando da gala de 3 anos da tv sucesso ou da televisão do filho do povo Gabriel Junior, que decorou no dia 13 de abril do quarentiano no Gloria hotel na cidade de Maputo. A gala abrigou mais de 700 convidados, incluindo estes políticos, agentes desportivos e alguns artistas. Apesar do maior conteúdo fornecido pela tv sucesso ser entretenimento, o número de artistas que se fizeram presentes foi reduzido, por exemplo não estiveram presentes figuras como Alisa James, Bang, MC Roger, Waldemiro José e entre outros. Mas hey, temos duas novas caras que fizeram aparições na gala, o cantor Mistabao e a cantora Liloca. Outros artistas como a cantora Zav, Marlene, Anitta, Misty, Dama do Twin, Lorena Agnati e... Não, essa vamos deixar para depois. Quanto ao lado dos homens, Ubaca, Abushamo, Celso, Tentfinger, Misty, Nuno e dentre vários, fizeram parte desta gala. Voltando para o lado das mulheres, uma das mais polêmicas de todos os tempos, provavelmente vocês já sabem de quem estamos falando. Matilde Conjo, desta vez a cantora optou por um look que deixou os seus seios à vista, sem nem sequer ter usado o seu tempo. Quanto à questão dos melhores looks, deixamos a escolha ao vosso critério. Música Aplausos Música A Matilde não causou tanta polêmica a si mais do que a cantora Iolanda Boa. Após o sucedido da gala Vibra Talks da Vodacom, a cantora foi alvo de críticas mais uma vez por ter postado uma foto sem nenhuma cobrindo suas partes íntimas com o símbolo nacional, a bandeira. Este ato fez com que a cantora fosse acusada por ultraje à bandeira nacional e para muitos viola claramente a construção da República de Moçambique. Ultraje significa afronta, insulta ou ofensa muito grave. Ultrajar alguém é agir com desrespeito, usando palavras ou gestos ofensivos à dignidade. Várias instâncias televisivas tentaram entrar em contato com a cantora, mas sem sucesso. O jornal O País tentou contactar o cantor Manner e o mesmo declarou, o que posso dizer em linguagem clara é que eu perdi o meu filmóvel, já estamos à procura do causador da publicação de certas fotos, algumas fotos foram postadas por nós. Eu aqui giro as contas da Yolanda Boa e de outros artistas, mas a pessoa que robou o celular está a usufruir das contas que estão no telemóvel. Ainda conforme com a declaração postada ao jornal O País, o rapper deixou bem claro que a Yolanda Boa não está abalada, mas também não se sente confortável com a situação. Muito obrigado pelos 5 mil inscritos que apoiam o nosso canal e esperamos que cada vez mais melhoremos o conteúdo fornecido a vós. Então, o que achou da gala e a polêmica da Yolanda Boa? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo.